O que é o meu olhar? Tu já me conheces bem, vou calar Tu já ouves até o que não te cura Se eu, se não do céu Leva a calma em tua mão Tua voz com amor vem me dizer Que tu és a ressurreição ao meu ser Te achará prova de amor Só um amigo ama sim Com meus olhos posso contentar Eu vou deixar vida ao meu ser Como amigo tu vens me chamar Nem a morte pode te vencer Com meus olhos posso contentar Eu vou deixar vida ao meu ser Como amigo tu vens me chamar Nem a morte pode te vencer Tua voz com amor vem me dizer Que tu és a ressurreição ao meu ser Eu vou deixar vida ao meu ser Só um amigo ama sim Como amigo tu vens me chamar Nem a morte pode te vencer Com meus olhos posso contentar Eu vou deixar vida ao meu ser Como amigo tu vens me chamar Como amigo tu vens me chamar Nem a morte pode te vencer Com tuas mãos sem criar poder Com meu ser Com meu ser Com meu ser Com meu ser Como amigo tu vens me chamar Com meus olhos posso contentar Eu vou deixar vida ao meu ser Como amigo tu vens me chamar Nem a morte pode te vencer Com meu ser Com meu ser Com meu ser Com meu ser Como amigo tu vens me chamar Nem a morte pode te vencer Com meu ser 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 Amém.